Causos Encantados Quaresma Maldita Ali em Santa Luzia, no Maranhão, muita gente nem ligava mais para essa coisa de Quaresma. O povo vivia como se fosse qualquer outro dia da semana. Apenas Dona Penha falava sobre isso. Dizia que nesse tempo era preciso manter resguardo, respeitar as leis desse período. E o que a velha senhora dizia era que ali, nos anos 50, tinha existido um lobisomem que aterrorizou a região. O bicho tinha até devorado um bebê pagão e matado um cavalo de um fazendeiro. Minha gente, vocês têm que ter cuidado nesse tempo de Quaresma. É tempo de lobisomem, falava ela e contava a história do que ali tinha ocorrido. Daquele lobisomem que tinha sido um homem que tinha blasfemado contra Deus e, como castigo, tinha acabado se virando num bicho desgraçado. Um lobisomem. Eu vi esse lobisomem. Eu vi com esses próprios olhos. Dizia ela. E quando contava essa história, as pessoas davam risa e gargalhada. Com o tempo, a velha senhora acabou pegando fama de doida. Por onde quer que fosse, as pessoas riam e zombavam dela. E esse lobisomem que a senhora disse ter visto, foi no filme, foi? Zombava seu Zé Piaba, o vizinho dela. Dona Carmen, outra vizinha, também lhe perturbava. Sempre que a velha senhora passava pela rua, ela perguntava pelo lobisomem em tom de piada. Dona Penha já andava em seus 70 anos. Era viúva. A vida não tinha lhe dado a oportunidade de ter filho. Por isso, morava sozinha. Era isso que a deixava mais triste do que a zombaria do povo na rua. O fato é que ninguém, nesses anos todos, sequer tinha visto falar mais de lobisomem por ali. Mas naquela quaresma, as coisas estavam para mudar. Ninguém percebeu, mas algo macabro pairava no ar da região. E naquela primeira sexta-feira da quaresma, Dona Penha teve um pressentimento de que algo ruim tinha dado entrada na cidade. Vixe Maria, disse ela, fazendo sinal da cruz e fechando a janela. Naquele mesmo momento, uma criatura apareceu perto da casa da velha. Se Dona Penha não tivesse fechado a janela a tempo, teria se deparado com aquele ser diabólico. Era um lobisomem. A criatura ficou ali farejando da janela de Dona Penha. Ali perto, Dona Carmen, a vizinha dela, terminava de lavar os pratos e entrar para dormir, quando ouviu um som que vinha dos matos. A mulher pensou que fosse seu cão. Não tinha visto o animal durante o dia todo. Vem cá, paçoquinha, disse ela, chamando por ele. E como não teve resposta, foi até o lugar na intenção de pegar o animal. Mas quando chegou lá, o barulho parou. Estranhou aquilo. Continuou chamando pelo cão, mas sem resposta. De repente, ouviu um latido. Mas para sua surpresa, o cão estava lá na frente de sua casa. Oxe, como esse cachorro foi parar ali, se estava agora aqui, falou ela sem entender. E foi justo nessa hora, que ela viu surgir na sua frente, uma criatura peluda, com um focinho de cachorro. Era um lobisomem. Logo, um cheiro podre terrível, tomou conta da mata. O cão paçoquinha, que vinha para perto dela. O cão, que vinha para perto da dona, ao se deparar com o lobisomem, voltou correndo para onde estava. E de lá, sumiu por trás da casa. A mulher, sem saber o que fazer, correu na direção oposta da criatura, justamente para dentro da mata. Atrás, ela viu o lobisomem pulando o mato, galho e tudo que vinha pela frente. Logo, o cansaço começou a vencê-la. Mas sabia, que se não parasse, ia acabar caindo no chão. E assim que olhou para trás, não viu mais o monstro que lhe perseguia. Onde estava o lobisomem? E perguntava. Olhou de um lado para o outro, e nada. A mata estava em silêncio. Seu coração batia acelerado. A toda hora, a mulher se arrepiava, imaginando o lobisomem ali por perto. Onde estaria aquele monstro? Se perguntava a todo instante. Aquilo não podia ser uma ilusão. Tinha certeza de ter sentido o fedor de carniça que vinha daquele lobisomem. E era como o povo sempre dizia, que lobisomem fede a carniça. Aquela criatura era real, tão real quanto tinha sentido a sua presença. Quem poderia dizer que lobisomem existia de verdade? Pensou ela, e foi quando se lembrou de Dona Penha. A velha sempre disse que esses bichos realmente existiam. Naquele momento, já tinha se arrependido de ter zombado dela. Dona Carmen não tinha coragem de voltar. Temia que o lobisomem estivesse escondido, apenas esperando um movimento seu para lhe atacar. Era melhor ficar ali mesmo, sem se mexer, pensava ela. Seu Zé Piaba, outro vizinho zombador de Dona Penha, estava brigado com a mulher, desde o carnaval. No meio da festa, ela tinha flagrado marido aos beijos com outra. Como resultado, a mulher foi passar uns dias na casa dos pais dela. Seu Zé Piaba nem ligava, sabia que a mulher não conseguia viver sem ele. Afinal de contas, aquela não era a primeira vez que ele traía ela. No São João passado, todo mundo ficou sabendo que ele estava de casa com a filha de seu jurandio. Inclusive, tinham visto ela entrando na casa dele. Isso, sem falar nos outros casos. E mesmo assim, a mulher lhe perdoava. Ela vai voltar logo. E se não voltar, arruma outra para esquentar a cama no lugar dela. Pensava ele deitado. De repente, ele viu a janela do quarto, que estava apenas encostada, se abrir lentamente. Mas quando o viu, foi a cara de um bicho, feito um cachorro. Só que aquilo não era um cachorro. O que lhe chamou a atenção foram os dois olhos vermelhos, feito duas tochas de fogo. Seu Zé Piaba ficou paralisado de medo. Aquele ser me observava com ódio no olhar. O homem se arrepiava a todo momento, ao encarar aquele olhar. O susto tinha sido tão grande, que ele acabou se urinando na cama. Isso é um lobisomem? Pensou ele. Logo, o vento entrou, trazendo aquele cheiro de carniça, que vinha da criatura. A caatinga infestou todo o quarto. Seu Zé Piaba estava travado na cama. A única parte de seu corpo, que ainda se movimentava, era as pálpebras, que piscavam os olhos. Então, o lobisomem segurou na janela e pulou para dentro do quarto. O homem pôde ver perfeitamente como era a forma daquele ser macabro. Nunca tinha imaginado se deparar com o lobisomem. Se escapasse, jamais ia zombar de novo. E Dona Penha, pensou ele. Nessa hora, o lobisomem avançou na direção da cama. E feito uma criança, seu Zé Piaba se cobriu todinho com a coberta. Porém, o lobisomem não atacou. O homem ficou ali escondido embaixo da coberta. E só depois de muito tempo, teve coragem de olhar. E foi quando viu que não tinha nada ali. Apenas a janela, escancarada, denunciava que algo tinha entrado ali. Dona Penha ouviu sons no seu terreiro e se acordou. Tinha algo lá fora. A velha senhora se levantou e foi até a janela e abriu lentamente. Ali, ela viu o lobisomem parado, bem no meio do terreiro. Mas, de repente, a criatura começou a desencantar em gente. E a figura que foi surgindo, ela pôde reconhecer. Era seu finado marido. O homem acenou para ela e logo sumiu no ar, feito fumaça. Dona Penha pensou que tudo aquilo fosse obra de um sonho. Mas, pela manhã, quando ela se acordou, ela já escutou vários relatos de vizinhos que tinham se encontrado com o lobisomem. Dois deles tinham sido os vizinhos do lado. Dona Carmen e seu Zé Piaba. Ela, Dona Carmen, tinha passado a madrugada toda dentro da mata com medo do lobisomem. E seu Zé Piaba disse que o lobisomem tinha invadido sua casa. Dona Penha não tinha sonhado, não. Tudo aquilo tinha acontecido de verdade. Aquela visão do seu marido era real. Ele tinha vindo lhe visitar e vingar a zombaria que os vizinhos faziam com ela. Dona Penha sempre soube que lobisomens existiam. Pois, quando seu marido era vivo, ele é quem tinha sido o lobisomem que aterrorizou aquela região. Lá para as bandas de Campo Alegre, em Alagoas, bem no começo da quaresma, aconteceu um caos assustador. Hoje, essa história serve de alerta para quando chega esse tempo, ficar de olho aberto. Pois nos 40 dias da quaresma, o diabo anda no mundo, procurando o desavisado. Ali na região de Campo Alegre, morava uma família, seu Julião, Dona Odete e a pequena Mariana. Viviam em uma pequena casinha, em um sítio. A vida era tranquila, até aquele fim de tarde. — Mamãe, olha o que eu ganhei! — falou Mariana, que chegava da rua, segurando algo nas mãos. Era uma boneca de pano. A mãe, curiosa, foi até a filha e viu aquele brinquedo. — Eita, que boneca linda, minha filha! — Foi a tia Cátia que te deu, foi? — perguntou a mãe, já que a filha estava por lá, brincando com as primas. — Não, mamãe, quem me deu foi uma senhora que passou por mim, lá no meio da estrada! — disse a menina, segurando o brinquedo. — E quem era, Mariana? — perguntou Odete. — Eu não sei, mamãe. Acho que ela não queria mais a boneca e me deu! — disse a menina, em sua inocência. Odete pegou a boneca e ficou olhando para ela. O vestido era muito bonito, mas só com o brinquedo em mãos foi que ela notou que a expressão da boneca não era um sorriso, como ela tinha imaginado. Ela parecia mais que estava com raiva, encarando a pessoa com um olhar de reprovação. — Odete entregou a menina, mas ainda estava desconfiada. — Por que alguém daria uma boneca de graça a uma criança? — Era isso que se perguntava. — Tu já tinha visto essa mulher por aqui, minha filha? — perguntou ela duas vezes, até que a filha tirou a atenção da boneca e lhe respondeu. — Nunca vi não, mamãe. Era só uma velhinha mesmo — disse a menina. — Mas à noite, algo estranho está para acontecer. Seu Julião se acordava cedo para ir para o trabalho na fazenda de seu Pacheco. Mas naquela madrugada, ele se acordou, como o costume de se acordar cedo, mesmo não indo trabalhar. Pois seu Pacheco, sendo um homem religioso, tinha liberado os empregados naquele dia. Era quarta-feira de cinza e começo da quaresma. O patrão não achava bom um dia para se trabalhar, então liberou todos daquele serviço na fazenda. Mesmo assim, pelo costume diário, seu Julião se acordou. Era três da manhã, horário que se levantava para esquentar o café e seguir viagem para o serviço. Respirou aliviado e até deu um sorriso. Estava de folga, podia dormir até mais tarde. De repente, levou um susto. Um vulto passava de um lado para o outro, bem na porta do seu quarto. Teve a impressão de que era uma velha. Até mesmo pensou ter visto o cabelo branco dela enrolado em um copo. Seu coração só faltou pular fora pela boca. Rapidamente, o homem se levantou e pegou a velha espingarda que ficava do lado da cama, caso tivesse alguma precisão. Aquele vulto não podia ser de sua filha. Era de alguém grande, um adulto. Lentamente, ele foi na direção do vulto. Aquilo tinha seguido na direção do quarto de sua filha. Quando chegou no quarto, viu sua filha dormindo calmamente. Olhou embaixo da cama, conferiu as janelas e olhou em outros pontos da casa. Mas tudo estava como devia estar. Voltou para a cama e se deitou. O sono já pesava a cabeça. Pensou que tudo tivesse sido fruto de sua imaginação. O sono às vezes prega a peça nas pessoas e faz elas verem o que não existe. Pensava ele. Mas quando estava prestes a fechar os olhos para dormir, se arrepiou todo. Teve a sensação de que era observado. Temendo que aquilo que tinha visto fosse uma assombração, decidiu fechar um pouco os olhos, olhando bem de pouquinho. Vixe Maria! Pensou ele todo arrepiado, pois viu uma banda de uma cabeça a lhe observar quase se escondendo. O quarto estava escuro, mas com a pouca claridade que vinha da luz da lua, pelas frestas da estelha, seu Julião podia ver claramente uma cabeça ali a lhe observar. O homem ficou quieto, apenas sentindo o espinhaço gelado em medo. Com os olhos quase fechando, ele viu quando aquilo saiu de trás da porta e veio seguindo em direção à cama dele e da mulher. Agora, todo arrepiado, ele podia ver claramente uma velha horrível. Parecia ter mais de cem anos, pela erruga que trazia na cara. A mulher estendeu os braços em sua direção, como se fosse lhe pegar. Seu Julião não resistiu e por baixo da coberta fez o sinal da cruz. Nesse momento, a velha parou e recuou em segundos. Tem uma velha aqui! Gritou ele. Tem uma velha aqui! Falou ele, empurrando a mulher. Ele e a esposa olharam novamente em todos os cômodos da casa, sem encontrar nada. No quarto de Mariana, a menina dormia tranquilamente, como estava antes. Tu teve um sonho ruim, homem! Volta a dormir, criatura! Que hoje tu não vai trabalhar, não! Disse Odete, ao ouvir o marido contar a história novamente. Seu Julião não conseguia compreender que aquela velha que ele tinha visto fosse obra de sua cabeça. Aquilo devia ser uma assombração. Se ao menos ele fosse dado a bebida, diria que tinha sido fruto do álcool. Mas não, estava sóbrio. Inclusive, não tinha posto uma gota de cachaça na boca daquele carnaval. Decidiu que ia tentar dormir, pois logo o dia ia amanhecer. Ainda não dormisse não, Julião? Perguntou a mulher, ainda de olhos fechados, ao perceber que o marido rolava de um lado para o outro. Rolava de um lado para o outro da cama. Essa velha não me sai da cabeça, não! Falou ele. Então, Odete abriu os olhos assustada. Lembrou da filha que naquela tarde tinha ganho aquela boneca estranha de uma velha. Lembrou daquilo e passou pelo quarto da filha. Quando chegou lá, viu uma velha horrível em cima de sua filha, com as duas mãos estendidas. Seu Julião deu um pulo da cama, ouviu o grito da mulher. E quando chegou no quarto da filha, viu Odete e a menina abraçada. Mariana parecia meio zonza quando ela acendeu a luz. Odete falou que quando chegou no quarto da filha, vinha uma velha em cima dela com as mãos estendidas. E foi aí que ela gritou. E num momento, a velha sumiu feito fumaça no ar. Então, ela contou ao marido sobre a boneca que a filha tinha ganho naquela tarde. E tinha sido dada por uma velha desconhecida. Só podia ser uma bruxa, falou Odete. Mulher! Ô mulher! A gente esqueceu que hoje é quaresma. Quarta-feira de cinza começa a quaresma, disse seu Julião. Então, antes mesmo que o sol pudesse aparecer no céu, seu Julião cavou um buraco e lá jogaram a boneca. Depois, colocaram querosene e acenderam o fogo. Uma chama vermelha e alta se ergueu do brinquedo e o ambiente foi tomado por um cheiro de enxofre. Aquela era a prova de que a boneca tinha coisa diabólica mesmo. Quanto ao resto da quaresma, a família passou na tranquilidade. E nunca souberam quem era aquela velha que tinha dado a boneca à filha. Depois desse dia, nunca mais seu Julião viu assombração em sua casa. E a filha passou a aprender que não aceitasse, que não devia aceitar nada de estranho. Há muito tempo, lá para as bandas de Gamileira, em Pernambuco, aconteceu uma coisa tenebrosa. Diz que lá uma mulher paria um bebê que não era gente. Quem viu, disse que foi a coisa mais horrível do mundo. Eu não vi, mas escutei com esses ouvidos, a história da boca de quem viu. Era tempo de quaresma, tempo de se manter resguardo das coisas impuras. Mas a história começa bem antes desse período santo. Ali em Gamileira morava uma família rica. O patriarca era um senhor de engenho chamado José Amarante. Homem que levava tudo na mão de ferro. A mulher tinha por nome Amélia, e o casal teve cinco filhos, dos quais quatro vingaram. Nesse tempo em que se passou essa macabra história, só lhe restava na casa a filha caçula, única, ainda solteira. O resto, tudo já tinha arrumado suas vidas. A moça se chamava Doralícia Amarante. Devia andar pelos seus dezesseis para dezessete anos. Ela era a única lembrança de uma família daquela casa grande, já que todos os outros filhos tinham ido morar distante. Por isso que a menina era o xodó da senhora da casa. O amor àquela menina era tão grande que a mulher quase não queria ver a filha casada. Já o pai, o senhor do engenho, queria o contrário, tanto que a moça já era encomendada em casamento ao filho de um amigo comerciante do Recife. A data do casamento já era tratada para ser para um dia, no mês de maio. O tempo era de preparo para aqueles festejos. A única que não estava feliz com essa história de casamento era a própria Doralícia. Vivia ela um pesadelo. Isso porque escondia um segredo. O pai estava grávida e o pior é que a barriga já dava sinais, já estava a ponto de não conseguir mais esconder. As empregadas, que sempre vinham lhe servir, sabiam daquele segredo. O pai, senhor do engenho, nem mesmo via a filha direito. Envolvido nos negócios da cana, muitas vezes estava a viajar pelos arredores. Quando o noivo de Doralícia vinha de Recife para vê-la, a moça inventava que estava indisposta. O rapaz voltava a guardo para a capital, porém o tempo passava. Naquele mês de março, ela faria sete meses de gravidez. E foi quando passou a evitar os pais dentro de casa. Era tempo de quaresma e Dona Amélia andava de um lado para o outro, preocupada com o cumprimento desse período. Também já estava suspeitando de algumas atitudes da filha. A moça só andava agora vestida de roupas largas. Não jantava mais junto com todos. E uma certa tarde, a mãe flagrou a filha saindo do banho e viu aquela barrigona redonda, já quase brilhando. Aquilo não era outra coisa, senão gravidez. Foi um choque para Dona Amélia, mesmo já suspeitando que algo estranho estava acontecendo. A filha chorou de quase secar as lágrimas, vendo seu segredo revelado. Quem é o pai dessa criança, Dora? Perguntou a mãe séria. A moça mal conseguia falar entre choro e soluços. E quando conseguia pronunciar algo, era para implorar a mãe que não contasse nada a seu pai. Dona Amélia estava decepcionada, julgava a filha ainda no berço da inocência. E agora estava ali à sua frente o resultado dos seus pecados. Quem é o pai dessa criança? Perguntou ela de novo. Dora Alice, vendo que não tinha mais volta, revelou tudo para a mãe. Desde pequena, ela tinha crescido junto com as outras crianças, filha dos empregados e trabalhadores do engenho. Um dos meninos sempre tinha sido sua paixão. O nome dele era Claudivan, filho do feitor, homem que era braço direito de seu pai. Quando Dora Alice soube que ele ia se casar com a moça dali do engenho, ficou morta de ciúme e enlouquecida, seduziu o rapaz em uma noite. E logo depois do acontecido, foi anunciado por seu pai seu casamento com o moço do Recife. Dona Amélia não conseguia ver sua filha naquilo que ela mesmo revelava. Não conte a papai, por tudo que é mais sagrado. Eu tentei tirar esse menino. Tomei até umas garrafadas, encomendada por uma velha mandigueira, mas não deu certo. A criança continuou, falou Dora Alice. Dona Amélia saiu do quarto da filha em silêncio. E Dora Alice passou o fim de tarde em prantos. A lua saiu cheia no céu, assim que a noite chegou. Já estava em tempo de quaresma, tempo perigoso. E após o jantar, que mais uma vez a moça não compareceu, em seu quarto acabou recebendo visitas. Era sua mãe e seu pai. O senhor do engenho não esperou que a moça falasse e já saiu gritando. Que história suja é essa, Dora Alice? Gritava ele furioso com a filha. A moça em prantos se tremia toda. E novamente teve que contar a mesma história que tinha contado para a mãe. Eu nunca imaginei que você pudesse fazer algo tão baixo. Algo que é contrário a tudo que eu e sua mãe ensinamos. Ainda mais com alguém que não está no nosso nível. Um simples filho de feitor. Aquela cobra daquele Claudivã cresceu bem aqui debaixo do meu teto e me traí desse jeito. Falou José Amarante como se cuspisse. Ele não tem culpa nisso, meu pai. Disse Dora Alice chorando. Nesse momento, um tiro se ouviu, vindo lá de fora. Eu não me preocupo mais com ele. Disse o senhor do engenho sério, sem demonstrar espanto, diante daquele disparo. Dora Alice, naquele momento soube que o amor de sua vida agora estava morto. Eu só não mato você também, porque ainda corre meu sangue nas suas veias. Mas essa coisa abominável que você traz na sua barriga não passa de um bicho, um animal. Eu amaldiçoo esse monstro em seu ventre. Disse o senhor do engenho. Ele tinha se esquecido, ou talvez nem se importasse, que já andava em tempo de quaresma. E tais palavras malditas ganham mais poder. Diante de todo o aperreio, a moça começou a sentir naquele momento as dores do parco. Era noite trevosa, noite de sexta-feira de quaresma. As empregadas da casa então correram até lá para ajudar naquele parco. Porém, para o espanto de todos ali, o que nasceu não foi gente, e sim um bicho feio, todo peludo. Com a criatura com garras, aquele bebê horrendo não chorou, mas soltou um berro horrível que arrepiou a todos ali. A criatura, de repente, deu um salto dos braços da empregada que tinha ajudado no parto e saiu correndo para cima do senhor do engenho. Nessa hora, todos viram, na boca daquele bebê monstruoso, dentes pontiagudos que cravaram no pescoço de José Amarante. O senhor do engenho até que tentou tirar de si aquele ser, mas logo tombava no chão morto com seu sangue, jorrando com força em seu pescoço. A criatura então correu e saltou pela janela, caindo lá fora. Algumas pessoas depois contaram que viram quando uma criatura, peluda e pequena, passou correndo por eles e se adentrou na mata. Tudo que tinha acontecido naquela noite macabra foi mantido em segredo. Até mesmo o motivo da morte do senhor do engenho. Foi apenas noticiado que o homem tinha morrido em um acidente. Doralice chegou a se casar com o moço do Recife. Ele que se tornou o novo senhor do engenho. Dizem que ele nunca chegou a desconfiar dos acontecimentos macabros que ali aconteceram. E quase ninguém soube na época, só depois de muito tempo, que essa história começou a escapar. Sendo contada a um e a outro.